Música Desde que eu comecei a minha carreira e todas as profissões que eu tive, eu tive algumas, eu me lembro que quando eu era camelô no Rio de Janeiro, eu tinha vontade de ser um dos melhores camelôs. E é verdade, foi verdade, porque naquele tempo, enquanto um salário mínimo era de 300 reais, eu não me lembro, eu ganhava três salários mínimos num dia. Isso quer dizer, verdade, verdade, isso quer dizer que eu era um bom profissional como camelô. Depois, é claro que em todas as atividades que eu abracei, pelo meu esforço, pela minha dedicação e principalmente pela sorte que eu tenho, eu consigo chegar sempre aonde eu desejo, não sei por que razão, me pergunto nas entrevistas, eu acho que eu fui abençoado pela sorte. A gente de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo, eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem dez coisas, erram três e os jornais e a televisão só encontram os três defeitos, não encontram as sete qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo, se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico e tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico, não. Conhece o inglês, o que fala inglês, conhece o gente, não. Conhece o careca, ah, o careca, ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece e as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida, só não consegue o objetivo quem sonha demasiado, só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna, só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas e quando você consegue uma coisa fácil, desconfie porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de cabelô a ser banqueiro. Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data, eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo, seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média na minha opinião a malucada, como eu já disse a vocês é troféu. O dinheiro para mim representa apenas troféus de sucesso troféus de vitória. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói eu quando falo com a minha consciência eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. A minha imaturidade Cida morreu Silvinha e Cíntia foram discutidas são minhas filhas, não são minhas filhas era casado, não era casado e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia eu olho e digo meu Deus do céu como esse homem infeliz quando eu corri atrás de mulheres como alguns colegas meus correm cada dia uma eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que e depois que eu encontrei a minha segunda mulher não vão acreditar mas eu me satisfaço com ela me encontrei e encontrei a minha felicidade. Como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando 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 e fazendo o seguinte acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro ganha dinheiro com 10% de 10% de inspiração e 90% de transpiração Deus me dá raciocínio Deus me deu consciência que me rege primeiro razão que me rege segundo coração que me rege terceiro quando a minha emoção começa a tomar conta de mim vem a minha razão e fala o que é isso? que besteira é essa? e ainda quando a minha emoção vem da minha razão vem a minha consciência e fala olha eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? então a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção então eu me preocupo com hoje só hoje eu vou te acompanhar eu vou te acompanhar Legenda por Sônia Ruberti